Eu vou fazer o Minecraft do Stranger Things Só que espera, vai ser completamente diferente de tudo que você já viu Eu vou fazer uma coisa muito mais absurda Eu vou recriar o trailer de Stranger Things Olha só, por exemplo Essa cena do trailer de Stranger Things É onde a Max tá indo ver o relógio Você já se perguntou como isso seria no Minecraft? Eu te respondo, seria assim Olha isso, caraca, que da hora Aí você deve estar se perguntando Nossa, Jake, mas você copiou isso da internet, não foi você que fez? Sim, fui eu que fiz Porque eu tenho um mod de cinema no Minecraft Eu já saí lá do mundo do Minecraft Eu instalei esse mapa aqui Que é meio que o mapa da cidade de Stranger Things Só que no mundo invertido, quem assistiu a série sabe Então, o que eu vou fazer? É pegar esse personagem aqui e colocar a skin da Max Pra gente poder recriar aquela cena aqui dentro Aí, pronto, já tá com a skin da Max aqui Eu vou começar fazendo a cena do relógio Eu já exportei um relógio aqui pro Minecraft Que é esse daqui, olha só que bonito Ele é bem da hora, parece bastante com o do Stranger Things Então, é só a gente colocar ele aqui na parede Pegar esse mod aqui, pra gente fazer uns furinhos aqui na parede Pra parecer realmente que a parede tá furada Assim, curti bastante Ficou bem legal Agora, o que a gente precisa? Quando a gente apertar um botão Que é esse botão aqui Ele vai começar a gravar lá em cima Eu já coloquei uma lanterna na mão dela Eu coloquei a Max andando pra frente, bem devagar Aí ela vai olhando pro relógio lá E ela vai ficando com a cara de medo Aí, pronto, a cena ficou mais ou menos assim, ó Vai começar vindo da direita pra esquerda A câmera dando zoom no relógio Aí vai aproximar completamente E depois troca pra Max ficando com a cara meio com medo E uma das cenas a gente já tem Olha que da hora Viram como ficou da hora essa parte? Deu um pouco de trabalho Eu tive que pegar a Max Tive que fazer o relógio Movimentar ela É como se fosse uma animação de Minecraft Só que sem usar um programa É só um mod Mas beleza Agora a nossa segunda parte Vai ser a parte onde tá no telhado do Vecna Tá vendo essa cena aqui? Onde dá zoom na casa dele e tudo mais? Então, eu vou recriar essa cena no Mine Então, vamos lá pro mapa Onde tem uma casa muito bonita Eu consegui encontrar um mapa Aqui tem uma casa que parece bastante com a do Vecna Pra gente poder fazer aquela primeira cena A primeira cena em si Ela é feita aqui dentro do sótão do Vecna Então, eu vou tentar dar uma decorada aqui dentro Pra parecer um pouco mais Com o sótão dele, né Um pouco mais apagado e tudo mais Já aqui fora, eu acho que tá parecendo bastante Olha isso É uma casa bem bonita Que vendo de longe assim, ó Ali na frente só tem árvore E fica bonito Pra fazer aquela cena dos morcegos e tudo mais Vou pegar o relógio Colocar ele mais ou menos ali Que fica perto da janela Vai ser um pouco complicado Fazer uma decoração muito bonita Porque aqui atrás tem um monte de lixo só Caixas Uma madeira velha Eu só vou entupir de lixo aqui atrás mesmo Não é necessário ficar 100% fiel, né É só uma reconstrução do trailer Aí, eu terminei tudo Olha os shaders que eu coloquei Olhando em primeira pessoa fica meio feio Porque ele desfoca muito todos os lados Tá tudo desfocado Mas quando chega aqui perto do relógio Eu coloquei iluminação em cima E iluminação atrás da janela Coloquei o relógio aqui E olha só como ficou a movimentação da câmera Ficou bem bonita Ela vai aproximando aos poucos do relógio Com a iluminação toda lá atrás Dando desfoque Cara, esse mod aqui de fazer filme É sensacional Imagina um filme inteiro feito no Minecraft Mas eu realmente gostei bastante dessa cena Então agora a gente tem que ir pra nossa próxima cena Bom, agora pra completar Eu fiz mais uma partezinha do trailer Que é o seguinte Sabe quando a câmera vai aproximando da casa do Victor? Então, tem umas partes que ficam vermelhas, né? E é por isso que eu coloquei essas esferas de luz vermelha Porque aí na edição Eu posso fazer meio que picos de luz vermelha Pra funcionar como se fosse a esfera Olha só Como se fosse a luz no caso Ficou bem legal essa cena aqui Eu também vou usar pra fazer o nosso trailer de Stranger Things Do nosso Minecraft Caraca, ficou muito legal, né? E agora pra nossa última cena Eu vou ir no cemitério Pra gente fazer a parte do Billy E depois disso tudo Eu vou juntar todas as cenas E mostrar pra vocês como ficou Agora pra nossa última cena de Stranger Things Eu achei um mapinha de cemitério aqui no Minecraft Pra simular o cemitério Onde está enterrado o Billy O irmão da Mac Então na cena Ela meio que fica parada aqui conversando com ele No caso na recriação que eu vou fazer Eu vou colocar ela aqui paradinha assim E aí depois eu faço toda a animação e tudo mais E a expressão facial dela Tá conversando aqui com ele e tudo mais E ela fala que as coisas são difíceis E macho que deu Como na cena do Strangers Ela tá meio que sentada É só eu fazer ela sentada Então teria que ser assim, ó Levanta as pernas assim pra cima E vira aqui, ó E pronto Agora o que eu vou fazer também É a expressão facial dela Ela tá meio tristezinha Sede assim, ó Mas também não é tanto E prontinho Agora ela tá aqui na frente do mundo do Billy E é só eu meio que fazer A posição da câmera E aí finalmente vai tá pronto O nosso mini trailer de Stranger Things Eu não fiz uma coisa tão grande Porque eu não sei se vocês iriam gostar Mas se vocês gostarem Por favor Comenta aqui embaixo Que eu faço mais trailers de Minecraft pra vocês, tá? Usando esse mod incrível de fazer filme O meu Minecraft de Stranger Things tá pronto Acabei de terminar as partes do trailer Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou O sofrimento de vocês Está quase No fim Querido Billy Eu não sei nem se você tá ouvindo Desde que você se foi Tá todo Um desastre completo Por um tempo A gente tentou ser feliz Mas é impossível Fala pra mim se não é uma produção de cinema Se você quiser que eu recrie mais trailers do Minecraft Comenta aí embaixo Tchau Tchau